Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo da parte de cálculo técnico. A gente vai focar agora nessa parte de análise de tolerância, máximo, mínimo e intermediário, levando em consideração alguns valores específicos. Então vamos verificar aqui de forma bem objetiva. A gente tem 80 mm mais 0,05 mm, então no caso aqui referência do valor nominal, afastamento positivo, lembrando que sempre que aparece um sinal, como se a gente tivesse aqui em cima o zero, só que algebricamente não faz sentido mais zero ou menos zero. Então por norma não tem a necessidade de aparecer, mas para a análise, a interpretação da tolerância, é fundamental o uso da consideração do zero. Então vou colocar aqui ao lado mesmo, o máximo, nesse caso aqui vai ser 80 mais 0,05, então vai ser 80,05, o valor máximo. O mínimo vai ser 80 mais 0 ou menos 0, que no caso vai dar 80. Então aqui o mínimo é igual a 80. Intermediário é só tirar a média do máximo e o mínimo, soma os dois e divide por dois. Então nesse caso aí, somando 80 mais 80,05 vai dar 160,05. Nesse caso aí, 160,05 dividido por dois vai dar 80,025. Então vou colocar aqui intermediário, igual a 80,025. Muita gente pergunta por que se deve calcular o valor intermediário. O valor intermediário é a referência de valor mais preciso, ou melhor, mais confiável. Você vai ter aqui o afastamento, vou colocar aqui o mínimo, o valor qualquer e o máximo. Então numa análise dessa aí, qualquer valor dentro dessa faixa de tolerância está apto, ou seja, está correto, no que diz respeito à indicação aqui da tolerância. Só que acontece, quanto mais próximo ao centro, a gente vai ter o que é a maior confiabilidade. Porque se você tiver um erro paralaxe, um erro referente ali à parte de leitura, se você tiver aqui um desvio tanto para a direita como para a esquerda, um desvio relativamente pequeno, com base na tolerância, mesmo com esse desvio, a tua indicação de tolerância vai estar dentro da faixa. Ou seja, nesse caso aqui, a peça vai estar apta, está ali correlata com o processo. Então intermediário acaba sendo o alvo principal aqui do ciclo. Você acaba tendo um alvo específico, que seria esse valor intermediário. Quanto mais próximo ao centro, levando em consideração o máximo e mínimo, mais confiável o valor. Beleza, então, vamos aqui com o máximo, o mínimo e o intermediário referente à letra A. Vamos aí para a letra B. Vou fazer de forma rápida. Vou até copiar aqui para manter a mesma formatação. Então, no caso aqui, você vai ter o máximo e o mínimo. No caso, o máximo referente a 45 mais ou menos 2 milésimos. O máximo vai ser 45,002. É só somar o 45 mais 0,002. Então, o máximo aqui vai ser 45,002. Aqui é a vírgula 0,002. Ou seja, 45 milímetros e 2 milésimos de milímetro. O mínimo aqui é só subtrair. 45 menos 0,002. Essa tolerância é simétrica. Mais ou menos um valor específico. Nesse caso, é 2 milésimos de milímetro. Então, aqui a gente vai ter 44,998 milímetros. E o valor intermediário soma os dois e divide por dois. Quando ele é simétrico, ou seja, tem o único valor aqui indicado e é mais ou menos, o valor intermediário vai ser a própria referência nominal, 45. Se você somar 45,002 mais 44,998, vai dar exatamente 90. 90 dividido por 2 vai dar igual a 45. Então, esse é o valor intermediário. Vamos lá rapidinho aqui para o C. Para a letra C. 30 mais 2 centésimos mais 5 centésimos. Dois afastamentos positivos. Muita gente se confunde pensando que... Como são os dois positivos, não tem... É mínimo, é só máximo. Somos dois. A interpretação é direta aqui pelo sinal. Mas você vai fazer o cálculo levando em consideração 30 mais 2 centésimos e depois o 30 mais 5 centésimos, de forma individual. Então, aqui no caso, o máximo vai ser 30 mais 5 centésimos, mais 5 centésimos de milímetro, o maior valor. Nesse caso aqui vai ser 30,05, é o máximo. O mínimo vai ser 30 mais 2 centésimos, que é o menor valor, algebricamente, 30,02. 30 mais 0,05, 30,05, 30 mais 0,02, 30,02, máximo e mínimo. Intermediário soma os dois e divide por dois. Tira a média. 30,05 mais 30,02 vai dar igual a 60,07. Dividido por dois vai dar 30,035, ou seja, 30 milímetros e 35 milésimos de milímetro. Então, aí tem o intermediário. Vou copiar aqui e colocar aqui o... Para responder aqui a letra D. E aí finalizar essa questão. Beleza. Então, aqui no caso, a letra D, parecido com a letra C, só que são dois afastamentos negativos. A mesma lógica. Mesmo sendo negativo, eu tenho o máximo e mínimo. Vou subtrair os dois valores. Vou ter o maior e o menor. 50 menos um décimo vai dar 49,9. É o valor máximo, porque ele é o maior valor, levando em consideração os dois afastamentos. Então, aqui a gente vai ter 49,9. Vou colocar aqui 90 só para manter a quantidade de casas decimais. Então, 49,90. E 50 menos dois décimos. Lembrando que dois décimos é a mesma coisa de 20 centésimos e a mesma coisa de 200 milésimos de milímetro. É o mesmo caso aqui. Um décimo é a mesma coisa que 10 centésimos e 100 milésimos de milímetro. Beleza. Então, 50 menos 0,2 vai dar 49,8. 49,8. Nesse caso aí, eu vou colocar 80. Então, máximo 49,9. Mínimo 49,8. Para encontrar o intermediário, somos dois. Divido por dois. 49,9 mais 49,8 vai dar igual a 99,7. Dividido por dois vai dar igual a 49,85. Então, a gente coloca aqui o valor intermediário. 49,85. É o valor mais confiável aí na análise dessa tolerância. Tá bom? Então, tá aí os quatro resultados. Não deixe de se inscrever no canal. Valeu! E aí, ó.